A Assembleia Legislativa Cearense, com a votação do Orçamento do Estado para o próximo ano, encerrou as suas atividades do ano e da atual legislatura, ontem, no meio da tarde. Os atuais deputados estaduais terminam os seus mandatos no dia 31 de janeiro. A maioria foi reeleita e alguns outros estão trocando o Legislativo Estadual pelo Congresso Nacional e até mesmo pelo Executivo Estadual. No caso, o deputado Helmano de Freitas, que deixa de ser deputado estadual e passará a ser governador do Estado do Ceará a partir do dia 1º de janeiro. A deputada Augusta Brito deixa o Legislativo Estadual para ser a primeira suplente do senador Camilo Santana. Já a deputada Fernanda Pessoa vai para a Câmara dos Deputados como uma das integrantes da bancada da União Brasil. O que o prayer é? Obrigado.